A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre sobre a regência do maestro espanhol Josep Vicent estreia amanhã a série de concertos URGS 2016. O evento começa às 8h30 da noite no Salão de Atos da Universidade. Desde quinta-feira o maestro espanhol Josep Vicent tem ensaios diários com os integrantes da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Diretor artístico da The World Orchestra, Vicent dirige regularmente orquestras na Europa, Estados Unidos e América do Sul. Agora é a vez de comandar os gaúchos da OSPA num concerto pensado especialmente para o público de estudantes. Sinto um muito bom ambiente e muito desejo de construir um sonido comum, não? E está sendo também muito intenso porque é música com muita emoção, não? Quando se toca com entrega e com passão é para todo o mundo, é para todos os públicos, é para a gente de qualquer idade porque o sonido vai direto ao alma e o alma não tem idade. No programa de estreia dos Concertos Urgs, a orquestra vai executar obras do norte-americano John Adams, do uruguaio Henrique Crespo e encerra com o russo Prokofiev com a música do balé Romeu e Julieta, uma homenagem aos 400 anos da morte de William Shakespeare. A orquestra vai executar obras do norte-americano John Adams, do uruguaio Henrique Crespo e encerra com o russo Prokofiev com a música do norte-americano John Adams,